imperfecto E aí E aí O sobredrato E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Jesus 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 mileage Mark Mom E aí E aí E aí Não, não, não Não, 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 não Eu não posso fazer isso Eu vou voltar Ok Não, 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 não Mara, retornar E aí Azequim Cidade Eu não quero usar azequim agora Eu estou muito grande por isso Eu vou usar azequim Eu vou usar azequim Vai, taxa é azequim Isso é o que você está fazendo agora Você não disse que você está fazendo agora Eu vou usar azequim Eu vou usar azequim Láctubre Pc R$50,000 Não, 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 não Não, não, não Deixa o que eu vou usar azequim Agora Eu vou usar azequim Deixa o que eu vou usar azequim Você está esperando? Você está louco? Você está louco? Eu não sei. Não, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos juntos. Ei! O que é isso? Eu não sei. O cara, você está em cima. Você é maior do que isso. Você está em. Não desiste. Ei! Essa semana você vai morrer. Ei! 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 Quem é esse outro? Grano. Você conhece o cara grita? O que? Você está grátis? Você está grátis? Não. Você sabe que eles bram para nós? Entra em. Entra em. Não desiste. Você merece mais. Você merece. Ok. O que? 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 O que acontece? Eu sou de um ritual voluntário. Vai mean umaيرíba. Então você, é igual. Não importa onde eu slipro. Puxo você acabou de fazer? Puxo. Vai meditam. E aí Não é o homem que você quer fazer isso Jesus Não Se você não me ligar, eu não vou sair E aí Eu vou sair com minha família E aí Se eu não me derrubar O que? Você não me derrubar, você quer me copiar agora Você vê, na vida, a graça é diferente A graça é diferente A graça é diferente Não me derrubar, não me derrubar É? Não me derrubar, eu não perdi Não, não, não. Então, eu vou sair com você Não me derrubar. Ah, eu vou sair com você Tive aqui Ele me derrubar Ele me derrubar